Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje temos surpresa, nova surpresa Mas antes não deixem de curtir, dar aquele like, mandar para o amiguinho Bora, bora, bora Vamos que vamos Oh my god Oba, lá vem o voo com a comida, que delícia Porque é hora do papá, 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 papá Já é hora do papá, 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 papá Que delícia E lá vem ele, muito de novo Ele não vai fazer isso Ele não vai fazer isso Ih, eu é que fiz Ele fez de novo Ele fez de novo Mais uma vez Meu Deus do céu, colocou a comida aqui pra fora Ele vai aprontar comigo Será que ele vai me entregar? Não, não, não vai atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Mentira, ele vai me prender aqui Porque ele vai lavar o caninho Ai, ai, ai E eu vou ficar aqui só olhando, só admirando Meu Deus do céu Quer ver? Ele vai pegar a mangueira Opa E aí eu vou ter que esconder um pouquinho, né gente? Porque eu tenho medo de água Vocês têm medo de água? Diga aí pra mim, galerinha Como é bom De vez em quando tomar um banhinho Que delícia Ah, mas eu não gosto, né gente? Aí você já sabe, né? A hora que ele pegar a mangueira pra jogar água no quintal O que vai acontecer comigo? Ah, acho que eu tenho uma ideia O que eu vou fazer? Eu vou me esconder Meu Deus do céu O que de novo vai acontecer? Ah, já sei Vou aqui pra dentro da lavanderia Que acho que é o melhor lugar pra se esconder Enquanto isso eu vou ficar aqui bem quietinho Pra ele não me ver, que ele me molhar Porque vocês já sabem Eu tenho medo de água, né galera? Eu sou um cachorri Muito medrosa Muito medrosa Meu Deus do céu Uma cadelinha muito medrosa, né? Meu Deus Como é que pode? Eu tenho que esconder da água Eu vou Me ajudo disso O que faz mal pra mim E olha Ele me veio da minha direção Olha lá o jato de água Ai meu Deus do céu Vou ficar quietinho aqui Pra ele não me ver Tá bom galerinha Já, já eu saio A hora que ele terminar de limpar Tchurururururiririririririririririririririririra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fico aqui esperando ver o que ele vai fazer. Opa, sumiu a imagem, mas já voltou. Opa, agora quem sumiu da imagem sou eu. Pronto, já fiscalizei aqui dentro do canil. Então vamos lá pra fora, esperar ver o que o vovô vai aprontar. Meu Deus do céu, que delícia. Deve ser muito bom, hein? Opa, tô vendo ele pegar umas coisas diferentes ali na cozinha. Meu Deus do céu. Live de surpresa, vídeo de surpresa é diferente, né? Porque a gente fica no suspense pra saber o que vai acontecer. E o vovô fica me enrolando. Enrola daqui, enrola dali. Mas ele já disse que já vem vindo com alguma coisa. Ele tá pegando alguma coisa ali estranha. Nunca vi aquilo. O que será que é aquilo? Uma caixa de papelão? Meu Deus do céu. Pra que que serve aquilo? Será que é alguma coisa pra me rasgar? Ai, ai, ai do céu. O que será que ele vai aprontar? Meu Deus. Só ali preparar uma coisa, pegar outra. E nada de sair aqui pra fora pra fazer alguma coisa pra mim. Será que vai demorar? Ih, vem vindo. Vou sentar, vou ficar sentadinha aqui um pouquinho enquanto isso, né? Enquanto isso, na sala de justiça. Esse vovô é cabuloso. Vem com uma surpresa da hora. Meu Deus do céu. Olha só o que ele tá aprontando. Bora, bora, bora. Sabia que tinha alguma coisa diferente. Ih, galera. Mas vocês já sabem, né? O que vai acontecer, você vai ver só no próximo vídeo. Tá bom, galerinha? Não deixe de curtir e mandar aquele like maravilhoso. Mandar pro amiguinho. E não deixe de curtir, hein? Até amanhã. Un isso aí.